O plenário da Câmara de Vereadores de Xancherê foi a sede da 8ª audiência pública do orçamento regionalizado. Participaram autoridades e outros representantes dos 14 municípios da regional que vieram defender e tentar reservar uma parcela do orçamento do Estado para a realização das ações que a comunidade considera prioritárias para o desenvolvimento da região. Vários parlamentares marcaram presença. Essas lideranças aqui reunidas nos diferentes municípios é um gesto extremamente democrático, participativo, onde são apontadas as principais demandas e são eles que as conhecem. E a Assembleia faz o papel de acolher, receber as diferentes propostas e certamente contemplá-las no orçamento do Estado e ao mesmo tempo também no plano plurianual. Durante a audiência, a população pôde definir 12 ações que deverão ser incluídas no plano plurianual para o período de 2016 a 2019. O presidente da Associação Empresarial de Xancherê entregou um ofício aos deputados, assinado por mais de 50 empresários, pedindo apoio para a realização de uma obra que acabou incluída na relação das prioridades. Um estudo de viabilidade, um projeto de revitalização da SC480 e também da Rua 27 de Fevereiro, onde tem mais de 50 empresas às suas margens que empregam mais de 1.200 trabalhadores. Então, estamos pedindo esse projeto, esse estudo, que se contrate uma empresa para que seja feito esse estudo, com acostamentos, trevos, a revitalização, iluminação, acesso para as empresas e para os loteamentos às suas margens. Das 12 ações definidas para o PPA, a comunidade selecionou três para inclusão na Lei Orçamentária de 2016. São elas a pavimentação asfáltica na SC350, que liga Belardo Luz a Passos Maia. A pavimentação da SC154, que liga o trevo de Varjeão a Ipumirim, para facilitar o escoamento da produção agrícola. E investimentos no Hospital Regional São Paulo, no município de Xancherê. O Hospital Regional São Paulo é um hospital de referência regional. Hoje ele já atende mais de 1.200.000 pessoas, de Videira até Dionísio Serqueira, na alta complexidade em cardiologia. O Hospital Regional São Paulo teve um trabalho fundamental no atendimento, na questão humanitária das vítimas do tornado. Nós tivemos mais de 120 pessoas que tiveram que ser atendidas e internadas, hospitalizadas no hospital. E o hospital absorveu todos esses pacientes com muita tranquilidade e com muita eficiência no trabalho prestado. Portanto, é de fundamental importância esses investimentos no hospital. O terceiro dia de audiências públicas do Orçamento Regionalizado terminou em Concórdia. A reunião foi na sede da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Vários parlamentares participaram. A Assembleia Legislativa dá uma oportunidade para que a sociedade organizada possa participar da confecção da peça fundamental, que é o orçamento do Estado de Santa Catarina, e que a Assembleia Legislativa tem que aprovar. Desde quando nós criamos essa possibilidade do orçamento regionalizado, há essa possibilidade de cada região indicar as suas prioridades. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, é presidente da Comissão de Finanças e Tributação e geralmente preside os trabalhos. Mas, desta vez, ele passou a função ao deputado Neodis Areta, do PT, que é da cidade. É importante a presença da Assembleia Legislativa através do orçamento regionalizado, tanto aqui em Concórdia, nessa audiência pública, quanto nas demais, de todas as regiões, trazendo à Assembleia Legislativa a possibilidade de estar em contato direto com os representantes regionais e os representantes também poder opinar de forma direta nas prioridades do Estado. Eu acredito que o bom governo é aquele que sabe ouvir a comunidade e sabe decidir junto com a comunidade as prioridades. A audiência pública reuniu autoridades e outros representantes dos sete municípios da Regional de Concórdia e dos oito municípios da Regional de Seara, que se uniram num único encontro para definir as prioridades de cada uma das regiões. No final da reunião, a comunidade presente selecionou 12 ações necessárias para a região de Concórdia e 12 para a região de Seara, que deverão ser incluídas no plano plurianual para o período de 2016 a 2019. Os representantes de cada regional puderam selecionar as três ações que já farão parte da lei orçamentária do ano que vem. A população da região de Seara escolheu a construção, ampliação e reforma de escolas, a pavimentação da SC-154 no trecho entre Ipumirim e a BR-282 e a reabilitação e o aumento da capacidade da SC-283 no trecho entre a BR-153, Concórdia, Seara e Chapecó. Considerando a economia regional, embasada principalmente nas agroindústrias, a rodovia 283, que liga a 153 até Chapecó, passando-se por Concórdia, Seara até Chapecó, é uma rodovia de ligação principalmente dessas agroindústrias, que é a JBS, a SADIA, BRF, e a JBS Seara. E a rodovia 154 e Pumirim, a 282, é uma rodovia de interligação principalmente da matéria-prima que vem para abastecer essas agroindústrias e que é de suma importância principalmente para a economia da nossa região. As três ações que a comunidade de Concórdia selecionou são a construção do IML-IGP, a recuperação e revitalização da SC-135 do município de Piratuba e a aquisição e manutenção de uma UTI imóvel. Quando se fala de uma UTI imóvel, ela é um instrumento e é um equipamento que é importante para salvar vidas. Quando a gente trata de saúde, ela não tem horário, não tem hora, e hoje nós somos muito dependentes de outra região. E com esse novo equipamento, a região toda vai ser contemplada e vamos dar um salto de qualidade para melhorar ainda mais a saúde do nosso município e também da nossa região.